O canal CM tem a honra de apresentar quem foi G.O.V.D. De Krolli. De Krolli, 1891 a 1931. Era um médico, neuropsiquiatra, psicólogo e professor da Universidade de Bruxelas. Ele é mais conhecido como o pedagogo altamente influente e o pioneiro da pedagogia experimental. De Krolli estava particularmente interessado na relação entre filosofia e psicologia, tanto na parte social quanto na patológica. Ele fundou dois estabelecimentos educacionais com base nos princípios das necessidades biossociais humanas. O método de estudo de Krolli baseia-se na observação de crianças em um ambiente que lhe conduzia ao pleno desenvolvimento de suas personalidades e as suas capacidades, assim como seu potencial humano. Ele introduziu uma metodologia educacional que tinha como objetivo educar as crianças para a vida e através da vida. Princípios. Os princípios orientadores do seu método eram novos e eficazes para o ensino, assim como para a aprendizagem. Porque não tinha o fundo em base teórica, política ou social, mas em princípios biológicos subjacentes às necessidades intrínsecas do organismo humano, que era visto como o organismo que se adapta às mudanças de acordo com as condições sociais. Seu método é baseado em uma compreensão e respeito da personalidade humana. De acordo com o de Krolli, o propósito fundamental da educação é aprender a viver com sucesso. Educação. Afim de compreender plenamente o programa escolar, bem como o ambiente social, de Krolli visitava as escolas e falava com alunos, professores e pessoal administrativo. Ele percebeu que, com a maioria das crianças, havia um interesse latente nos fenômenos naturais. Isso fornecia uma riqueza de assuntos, com os quais elas podiam ser levadas a pensar, falar, calcular e escrever da maneira mais normal e racional possível. E para resultados bem sucedidos em escolas de todos os tipos, ele recomendou uma atitude atenta e respeitosa em relação à originalidade da criança, e defendeu a sua livre expressão, além da sua necessidade de harmonia social. Todos os seus argumentos se baseiam em suas próprias observações científicas. De Krolli entendeu com seus anos de experiência científica, que uma ética e uma filosofia, impregnadas com ciência, era uma única maneira correta de encontrar soluções para os problemas que a humanidade enfrenta. De Krolli é grande defensor da escola ativa, principalmente na perspectiva e na ideia que a escola pudesse oferecer ao aluno a possibilidade de se tornar um aluno protagonista, ou seja, construir a sua própria aprendizagem. A proposta do De Krolli estava fundamentada em dois princípios. O primeiro deles é o princípio da globalização. O que seria essa globalização? Seria a interdisciplinariedade entre as áreas dentro da escola. E o outro princípio, também muito importante, é o princípio do interesse do aluno, que o aluno tivesse interesse. E a partir desse interesse, o aluno estava sendo formado de forma integral, como ser humano. Mesmo que essa formação, nesse processo de formação, o aluno cometesse erros e acertos. Ou seja, tudo isso faria parte da construção do conhecimento para a formação do aluno. De Krolli, ainda, sobre esse princípio do interesse, ele destaca três pontos importantes. O primeiro seria o interesse empírico. Esse interesse trabalha fatos reais e os fenômenos da vida do aluno. Também traz o interesse especulativo, trazendo uma reflexão sobre causas e efeitos. Ou seja, faz o aluno ter a sua própria percepção sobre o mundo, sobre aquilo que acontece. E, por último, ele destaca o interesse estético, que está relacionado com a contemplação da beleza, da arte, da natureza e também a questão das ações morais do ser humano. De Krolli tinha a ideia que o educador formulasse a proposta e que essa proposta passasse a ser o centro de interesse dos alunos. Para ele, existiam seis tipos de interesses que poderiam substituir os planos de estudos, tendo como base as disciplinas. E esses interesses seriam aluno e família, aluno e escola, aluno e o mundo animal, aluno e o mundo vegetal, aluno e o mundo geográfico e, por último, aluno e o universo. De Krolli destaca também a importância da escola em trabalhar com projetos, que esses projetos envolvam e destacam o protagonismo dos alunos. A pedagogia de projetos de Ovid De Krolli Ovid De Krolli foi um jovem inteligente, no entanto indisciplinado. Não gostava de participar das aulas de catecismo e possuía uma visão pedagógica diferente da época. Formado em medicina, passou a estudar crianças com doenças mentais. Dessa maneira, se envolveu com a área educacional e propôs uma escola contrária à de seu tempo, pois percebia a necessidade de transformar o aluno no centro das atenções, além de se preocupar com a vida social dele. De Krolli percebia que as crianças, devido aos seus interesses, poderiam conduzir o seu aprendizado e que elas enxergavam o mundo de forma ampla e não fragmentada. Por exemplo, para ele, o modo mais adequado de aprender a ler teria seu início nas atividades de associação de significados, de discursos completos, e não do conhecimento isolado de sílabas e letras. Como De Krolli queria preparar os alunos para o convívio em sociedade, preferia trabalhar em grupos utilizando materiais reais, do dia a dia, e os assuntos tratados eram escolhidos pelos próprios alunos, o que hoje chamamos de interdisciplinaridade. Para ele, o corpo, o desenho, a construção e a arte são linguagens, são meios de expressão. E a inteligência é referente também ao trabalho manual, ao esporte e ao desenho, enfim, ao que há de concreto. Os projetos propõem pôr a mão na massa, de modo que os alunos se interessem, façam tentativas e questionamentos. Procurem uns aos outros e busquem novas experimentações. O professor, então, aqui, não seria o foco das atenções. Ele estimularia os alunos e participaria de forma a mediar o conhecimento, e não a transmitir o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto